Fala galera, beleza? Como vocês estão em trocos e calmos? Espero que tudo bem, comigo está mil maravilhas, afinal o rock metal não pode parar, sejam muito bem-vindos a mais uma live por traí do rock a cada bate-papo que está rolando, está rolando um bate-papo muito bacana, bem descontraído e bem produtivo também. E hoje o bate-papo é com uma banda de Oropunk lá da Bahia, banda Violência Cega, uma das pioneiras do Oropunk lá da Bahia, vai bater um papo aqui com a gente. E antes de chamar os caras, eu quero fazer um registro aqui, que eu recebi aqui de um ouvinte, inclusive é meu colega de serviço, essa caricatura que o cara fez em homenagem a mim, olha só, olha só, caricatura com a minha cara e falando portaria do rock, olha só. E esse ouvinte é o Cláudio Canuto, valeu Cláudio, vou guardar com muito carinho e quem sabe fazer um quadro com ele, ok, bom demais, valeu demais, Cláudio Canuto. Aí, bem-vindo Joel, aí, grande Joel, do bem-adretante, vamos dar um sinalzinho para a galera do Violência Cega para iniciarmos esse bate-papo, só um minutinho galera, vamos lá. Aí, pronto, agora é só aguardar a galera do Violência Cega para iniciarmos esse bate-papo. Como eu falei, é a banda pioneira do Oropunk lá da Bahia e são da cidade de Esplanada, a banda que foi fundada em 2007, lançou dois álbuns e um EP. E vamos contar a história da banda, vamos falar também sobre a cena da Bahia, o porquê do Oropunk. Aí, eles acabaram de chegar e sem muitas delongas, vamos que vamos, vamos chamar eles aqui para iniciarmos esse bate-papo. Vamos lá? Bora! Bora! Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, beleza, Guilherme? O áudio está bom aí para todo mundo? Aí, tranquilo. Aí, maravilha. Primeiramente, eu quero agradecer você aí pelo seu tempo precioso, por bater o papo aqui com a gente, e também agradecer pela confiança que você pôs aí nesse pirata aqui, não só para divulgar a banda, como também para bater o papo aqui com a gente. Espero que o bate-papo de hoje seja muito bacana. Eu quero agradecer a oportunidade aí, você é doido. Maior honra, satisfação. Vamos trocar essa ideia aí. Falar da novidade que está vindo por aí, né? Opa! Maravilha! Então, antes de mais nada, eu quero que você se identifique. Quem é você? O que você faz na banda? Boa noite a todos, primeiramente aí. Webster A6, eu sou o baterista da banda, um dos fundadores, e escrevo a maioria das letras também. Aê! Aê! O Webster A6! Aê! O Webster A6! Baterista, aí do Violência Cega, enquanto ele vai preparando aí o Flamengo para escutar bem aqui. E a galera que estão entrando, seja bem-vindo, tenha vontade, pode fazer seus comentários, pode fazer suas perguntas. Vou deixar um bate-papo bem legal, beleza? Pode mandar aí, pode mandar aí, que é para lá que vai. Aí! Beleza! Então, vamos conhecer a banda Violência Cega, né? Como vem a ideia, assim, da banda Violência Cega e por que o nome? A ideia é bem louca, mas basicamente foi a gente querendo fazer um som mesmo aqui na cidade, coisa que é bem raro, interiorzão da Bahia, tá ligado? Aí, moleque na vontade de fazer um som. E o nome veio bem no acaso mesmo também. A gente nem imaginava o que significava, nada assim, mas veio no acaso. A gente achou bacana, achou legal e ficou essa porra. Mas depois que a gente veio saber o significado do nome, o que ele representa, tá ligado? Depois que a gente veio se ligar, o nome tinha um peso, um significado. E qual o significado? Toda violência que é feita de forma, tipo, não de forma involuntária, toda violência é vana, mas uma violência gratuita, digamos assim. Violência de religião, esse tipo de coisa. Violência em nome de Deus, esse tipo de coisa. Assim, as violências que acontecem no dia a dia, tipo... Tipo... As matanças, como também a Guerra Santa, né? Como você citou agora. Isso, isso. Esse tipo de coisa. No meu caso, pra mim, toda violência é cega, né? Nenhuma violência se justifica. Realmente. É, realmente. É como... É como... A música do... Do Black Sabbath fala, Warpigs, Guerra dos Porcos. Isso, isso. Guerra dos Porcos, exato. Toda guerra é uma guerra de porco. São Sérgio Paulo. Sim, exatamente. Igual o que tá acontecendo no... Né, por esses dias, com... Assim, a guerra na Ucrânia. Isso. A guerra na faixa humana, também. Tudo aquilo ali é uma violência cega, né? Gratuita. Matar em nome de Deus. Deus não quer que ninguém mate no nome dele. Deus não quer nada. É, pois é. Tipo isso. Foram outros interesses, né, Kiko? Pô, isso aí é... Isso aí é doido. Dá nem pra... Pois é. É aquela coisa... É a pessoa que não tem nada na cabeça. Tem, 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 tem. Só isso, Matinho. Alguém mesmo, não tem nada. Não, não, não. Só lucro. É assim. Assim, verdade. Vocês que são os pioneiros, né, do Oro Punk, aí do Estado da Bahia. E a minha pergunta é, por que o Oro Punk? É bem simples de responder, mano. Porque, tipo, eu sou um cara que, tipo, não concordo com o preconceito dentro do rock and roll, tá entendendo? Eu acho uma parada que, tipo, não tem nem como explicar, tá ligado? O rock sendo preconceituoso com outro estilo de rock ou com qualquer outra coisa, tá entendendo? Dentro do rock. Tem alguns estilos que até a gente tem que limar mesmo, mas, tipo, ser preconceituoso com a banda de pop rock, ser preconceituoso com a banda de, sei lá, de... Tá entendendo? E o Oro Punk cai nessa mesma onda aí. Todo mundo tira um sarro do Oro Punk. Ah, porque o Oro Punk é isso, é aquilo. E muita gente não conhece, tá entendendo? E aí é bem, bem, bem criticado por dentro do... Dentro do rock and roll. Aí eu falei, rapaz, eu vou abraçar, eu vou abraçar. Porque eu não, 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 eu gosto disso aí. Vou usar essa bandeira aí contra... Assim, eu acho bacana o Oro Punk, eu gosto, né? Até, inclusive, já pensei em ter um projeto, né? Assim, de Oro Punk. Mano, eu não tô te vendo, mano. Não? Não, 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 sumiu. Você tá me vendo bacana? Eu só tô vendo as duas aqui. Oi? Eu tô vendo as duas aqui. Eu não tô conseguindo te ver, mano. Tava vendo até no instante, sumiu. Ué, que doideira, hein? Deixa eu ver agora. Acontece, acontece, é ao vivo. É. Agora, tá me vendo? Tá me vendo? Não, ainda não. Acho que é coisa da internet. É, com certeza. Mas daqui a pouco deve voltar de novo, dá pra gente seguir o papo. Se ele sumiu, ele volta. O importante é que o papo tá rolando. É, claro. É, com o que eu tô falando, né? Eu acho bacana o Oro Punk, não é? Inclusive, eu percebi que as bandas, né? Como, enfim, como... Eu tô querendo ver mais, né? Até porque eu tenho um plano de montar um projeto, né? De eu roubar. E, inclusive, batendo inspiração, né? Tô escutando outras bandas, né? Que eu tenho pelo Brasil. Você não quer mais conhecida do que o Brasil, né? Que é o Zumbi do Espaço. Que é a Broadway Oro Punk mais conhecida aqui no Brasil. É isso. E tem outras aí que... Fugiu o nome, assim... Que tem aquele conteúdo, assim, muito interessante. Pelo fato desse preconceito que eu falei pra você. Até o próprio Zumbi do Espaço não se auto-intitula Oro Punk, tá entendendo? Os caras, assim, já auto-intitulou de qualquer outra coisa. Nem não gostam desse rótulo de Oro Punk. O próprio Zumbi do Espaço. Eu acho isso aí... Mas eu sou fãzaço dos caras, cê é maluco. Tipo, foi a banda mais referente pra gente. Dentro do cenário Oro Punk. Mas, tipo... Tem outras bandas maravilhosas. O Sertão Sangrento, o Ribeiro, os Poços Cruzados. Mano, cê é doido. A cena é... Fé velho, filho. Cê é doido. A cena é borbulha. Só banda foda. E a galera do Brasil merece conhecer mais. Claro, claro, mano. Principalmente pra quem gosta de temáticas, né? De filmes de terror. É o ideal. Então, é isso. E os caras abordam vários outros temas. Existencialismo. Terror cósmico. Os caras piram. Os caras piram, mano. É bem doido. É bem doido. Ah, sim. Ah, sim. Verdade. E é claro, né? Por falar em temática, né? Obviamente, vocês têm o filme de terror como inspiração. E tem outros tipos de temática. Assim, é claro, dentro do gírio do Rupan, que vocês abordam assim nas suas canções? Temos, temos. Principalmente a realidade. Esse terror real mesmo que a gente palpa, que a gente vê todo dia, tá entendendo? Isso aí, tipo, é o que mais inspira a gente. Fora livro, que a gente lê pra caralho, filmes. É, assim. Outras bandas também que inspiram a gente, também. Muitas. É, assim. E qual... Assim, vamos falar, assim, de filmes, assim, também. E qual... E qual... Ou quais filmes... Ou quais filmes de terror que... É que mais... É que mais inspira a banda? Rapaz, tem uma pergunta meio difícil. Te peguei. É, bem complicado. Porque, tipo... Pra mim mesmo, no meu pessoal mesmo, já é um estilo diferente de horror. Pra, tipo, o vocalista lá, pro Cris, ele gosta daquele horror mais slash, tá entendendo? Tipo... Halloween. Esse tipo de terror. Eu já gosto de um terror mais contemplativo. Tipo, umas paradas mais viajadas. Tipo, um... 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 Oitavo Passageiro, essas paradas, tá entendendo? É mais sobrenato. Eu sigo mais por essa... Isso. Isso, mas... Eu sigo mais por essa linha. Ah, sim. É... E tem... Tem um filme, assim, de terror desse... A gênera aí. É que você gosta, né? Que eu... Assim, que eu particularmente, assim, gostei. Assim, pra caramba. E eu... Até indico pra galera, né? Que gosta de filme de terror. É... A Invocação do Mal 2. Filma, assim. É bom. Muito bom, muito bom. Já assisti também, é muito bom. É... E pra quem gosta de... Não é de sangue, né? Assim, de filmes de terror. Eu... Trecheira mesmo, né? A bagaceira. Eu recomendo a franquia de Sexta-feira 13. Porra, o... Eu gosto dos... Os três primeiros. Vou mentir. Os três primeiros são muito bons. Eu esqueci até o nome do diretor. São muito bons os três primeiros. Colheita Maldita também. Os dois primeiros, Colheita Maldita, são bons. Sem tirar os Evil Dead, né? Que são classicão. É Madrugada dos Mortos-Vivos. É a coisa. Esse mais... Mas... São os primórdios de tudo mesmo. Sim, sim. É... Algumas eu acho que... Assim como... Que não vale a pena... Eu não sei a sua opinião, obviamente. É... Tipo... Aquele It... A coisa, o novo, eu achei fraco. A Freire... Então, fraquíssimo. Esse... Tipo... It... It... Eu nem vi que eu já tinha lido... O... O livro. Aí, tipo... Eu fiquei meio... Na onda de ver o filme. Eu queria ver o filme. Eu queria ver o primeiro. Mas... Eu não... Eu não vi. Mas eu ainda quero ver o primeiro. Pois é. Eu? Esse é a Freira. Esse é a Freira. Eu não conheço, mano. Então... Qual? Vamos ver. Esse é a Freira. Não conheço. A Freira? Então... Então... A Freira que... Aparece na Invocação do Mal 2. Aí tem um filme sobre ela. Ah... Saquei. Deve ser aquela coisa, né? Pois é. É. É só na Invocação do Mal 2 aí que ela dá medo. Agora... Agora na Freira. Eu... Até o nome... Até o nomezinho, é... É, pois é. Mas... Mas os clássicos aí são muito bons. É... E tem um gosto que eu não assisti ainda. E... Até hoje eu não assisti o Exorcista. Esse... Ainda eu não assisti. Mas tá na minha lista. Mano, eu assisti tipo... O Primeirão. Depois assisti o... O que fizeram depois dele. Que é aquele... Esqueci o nome. Mano... Eu assisti uns três. Até o de Emily Rose eu assisti ainda. Até esse. Esqueci... Esqueci... Posso falar... São todos bons. E são diretor? Isso. Ah, pode crer. São todos bons. Tem um... Não tenho do que reclamar dos Exorcistas. Ah, sim. É... É quem sabe eu vejo aí... Só tô... É só tô terminando de ver a franquia do... Do Halloween. Falta três pra... Falta três pra me assistir. O Halloween... O Halloween é massa. É. Falta... O Halloween é um clássico, né? É um clássico dos clássicos. O Halloween. Mas é. Só o três que foge do contexto. Não, é. É. Os caras tem que... Tem que... Tem que pisar na merda uma hora. Não tem jeito. É. É igual... Os macacos. O cara faz um... Faz um filme... Faz dois filmes... Ótimo, aí... Pisa na merda. Uhum. É. Tipo isso. É. E a galera que tá assistindo... Assistindo ao... Assim... Agora... E mesmo que tá... Assistindo depois que eu salvar a live... Escreve nos comentários... O filme de terror que vocês gostam... Quais filmes que vocês indicam... Né? É pra galera... Filme também é cultura. Claro, claro. Então... Estranha... Vontade pra... Pra comentar... Sobre filmes de terror... O que que você indica... O que que você não indica... Como se diz... Vou deixar... Dá os seus pitacos. Vou deixar uma indicação... Aqui pra galera... Ver se a galera já assistiu... É... Event Horizon. Qual? Event Horizon. O nome do filme. Pra saber... Esse é muito top... Terror Cósmico. Aí... Bacana demais... É... Voltando ao... Violícia Cega... É... A conta... É... A banda que conta com... A formação atual... Além de você... Você... Né? Que é o baterista... Tem o Cris... Né? Que é o vocal... É... É... Raed... Baixista... Vitor... Vider... Guitarra Solo... E Randa... Guitarra Base... Isso... Isso... É... É... E... Sobre... A proposta da banda... Né? Você... Falou... Né? Que é... Contar histórias... Né? De filmes de terror... E... E também... É... É... Como se diz... Na... Realidade... Né? Que... Infelizmente... Né? Tá acontecendo... Não só no Brasil... Como também no mundo... Né? Que inspira a banda... E... Isso... É claro... A sonoridade... E... Além do zumbi do espaço... Né? Obviamente... Né? Tem... Mais bandas... Que... Influenciaram... O... O violência cega? Má... Muitas... Muitas... É uma mistura era braba... Eu vou mentir, mano... A gente é influenciado... Desde tipo... Como você falou... O zumbi do espaço... O rato de porão... O Zé Ramalho... O Racionais... É... É... Caramba... Tipo... É muita coisa... Muita coisa... Muita coisa mesmo... A gente bate tudo isso aí no liquidificador e... E solta... Pois é... 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 O Zé Ramalho... Cantor... De música popular brasileira... Voltada pro Nordeste... Mas é um... Um dos caras mais... Andergrados da música popular brasileira... Sem dúvida... Sem dúvida... O mestre é foda... Tipo... Que não tem... Não tem... Não tem jeito... Assim... É um caminhão de clássico... O show do cara... Não tem dúvida... É um caminhão de clássico... Um estéreo invisível... Alvorraio... Porra... Tem que o puxão do homem desse de capacete... Porque é só pedrada... Ô... Poxa... Bom demais... É... É vocês que são... Né... Da cidade de... Esplanada... Né... Eu já ouviu falar da cidade... Né... É ficar mais ou menos ali no sul do Bahia... Norte... Litoral Norte... Ah... Litoral Norte... Litoral Norte... A gente é quase divisa com o Sergipe já... Quase não... A gente é divisa com o Sergipe aqui... Ah... Ah... Só que... Só que... Como é... A cena daí da cidade... E também da região... A cena da cidade é bem... Bem... Vamos dizer... Morna... A da região já é mais forte... Que a gente fica aqui entre... Alagoinhas... Feira... É... Aracaju... Então... A cena da região aqui já é... Tipo... Já é bem mais forte do que aqui na cidade mesmo... Tem várias bandas... Você é maluco aqui na cena... Tem várias bandas fodas... Ah... Sim... E... E costuma rolar... Muitos shows... É... Ah... É... Uma vez por semana... Rola... Todo final de semana... Rola evento... Todo final de semana... Tá rolando... Tá rolando... Tá rolando... Tá rolando... Não para... Não para... Salvador... Tipo... Quem fala que Salvador... É a terra do Axé... Mano... Porque não... Não... Não conhece... Tá ligado... Não anda... Não anda lá... Não conhece... Porque Salvador tem... Tem som todo final de semana... Sexta, sábado, domingo... No meio da semana tem som... Não para... Salvador não para... E várias bandas novas surgindo... Várias bandas das antigas... Sempre... Sempre... Colando... A cena de Salvador é forte... Pra caralho... Da região então não se fala... Feira... É... Alagoinhas... Camassari... Ribeira do Pombal... Ilhéus... Itabuna... Nossa senhora... É... Como se diz... A Bahia... Tem muito movimento... Sim senhor... Como se diz... Tem... Desde... Auxícias... Não é um definhão... Tá... Com certeza... É... Pois é cara... O... É... Quem sou eu... Pra falar de Raul Sextas... Né... Que... Né... Que é uma referência... Né... Do rock brasileiro... Né... Né... Que surgiu aí na Bahia... Né... E... O pai do rock baiano... Né... Sim... Sim... Isso é verdade... É... Como se diz... Eu prefiro... Não comentar... Porque... Raul é Raul, cara... Raul não se comenta... Raul só se... Raul só se escuta... Só se escuta... É assim... É... Quem discute Raul Sexta... É... É somente... Quem é mais fã... Assim... É como a gente fala... Quem é Raul Sexta... Aí que... Aí que tem várias ideologias... É... Aí os caras já vão lá... Os caras já vão... Já vão... Já vão curtir as tretas deles... Né... É... Pois é... E quanto as... As nossas discussões... É... É dentro do rock metal... Claro... Claro... Da obra... Que verdade... E vocês... Tiveram... Três lançamentos... Né... Sendo que um EP... E dois full albums... É... É... Tem... O EP Caminho... Pro Inferno... Né... Lançado em 2018... Assim... Começa o terror... Lançado em 2019... E... E a última... A mais recente... Né... Que é a... Vida Suja Insana... Lançado... No ano... No ano da tempestade... Que é a tempestade da pandemia... Que foi em 2020... No ano do furacão... Né... Assim... Verdade... É... É... Como... Como foi... Assim... O preparo... Assim... De cada álbum... Boa pergunta... O do primeiro disco... Foi bem... Na verdade... Dos dois... O do primeiro foi mais... Mais do que do segundo... Bem... Como é que eu posso dizer... É... Não precário... Tá ligado... Mas... Independentizão mesmo... Tá entendendo... O primeiro foi bem... 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 Bem mesmo... O segundo também... Mas... O segundo eu já consegui fazer uma pré-produção AMBH... Tá entendendo... É... É... Mas o primeiro... Mano... Foi... Foi... Na luta... Na luta... Um sangue e suor mesmo... É... É... E o segundo... A gente já conseguiu fazer uma pré-produção melhor... Já conseguiu ter uma mixagem melhor... Uma master melhor... Tá ligado... Uma gravação mais... Menos conturbada... Mas também teve... Vários... Vários... Vários perrengues... Tá ligado... E... É assim que vai... Pô... Mano... Independente... Não tem... Não tem essa não... É... Na cara e na coragem... Pra fazer... Senão não faz... E... E qual o disco que... Assim... Mais... Chamou atenção... Assim... Não só pela crítica... Como também pelo público... O segundo... Vida Suja e Insana... A gente já conseguiu... Ser doido... Conseguiu alcançar... Um... 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 Um número... Que a gente nem pensava... Tá ligado... Tá uma... Banda daqui... De uma região dessa aqui... Levou... Levou a gente... Pra um público... Que a gente nem pensava... A gente só agradece... A gente só agradece... Vamos continuar trabalhando pra isso... Pra evoluir mais... Essa é verdade... E... Embora... Que o ano... Que foi lançado... Em 2020... Que... Como... Eu vou repetir novamente... É que... É que foi lançado... É no ano da tempestade... É da pandemia... É... É como foi... A banda... A lidar com isso... Não só... Na gravação... Como também... É... Em lançar o álcool... A gravação foi... Foi bem... Bem complicada... Tá ligado... Porque a gente tava vendo... Gravando ele desde... Dezenove... Na verdade... Quando chegou em 2020... Ele já tava praticamente quase pronto... Faltava só tipo... Os vocais... E alguns backvolts... Pra fazer... Aí... Tipo... Não precisou tá... Esse negócio de tá... Muita gente junto... A gente fez os vocais mesmo... A gente deu um jeito dele... Fazer os vocais lá na casa dele... E mandar pra... Pro Joel... Poder mixar e... E masterizar... E os... Backvolts... Eu fiz... Eu fiz uma parte em casa... A gente fez outra parte lá na casa dele... A gente mandou pra Joel... E ele terminou... Agora... Já... O ruim mesmo... Foi depois né mano... E o cara não pode fazer show... Não pode... Não pode... Tem que divulgar o álbum só... Naquela questão da internet... Essas coisas... Esse que foi o pesado... Mas foi o pesado pra todo mundo... Aí tu veio começar a divulgar o álbum mesmo... Depois que... 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 Que passou tudo... É de tanto que a gente tá divulgando ele até hoje ainda... Fazendo... 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 Fazendo shows dele até hoje ainda... Vamos terminar agora... Nesse mês agora... Que a gente já vai começar a preparação do... 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 Desse trabalho novo... Ah sim... É... Até imagino né... Que... É o tempo... Esse tempo assim que parou... Tudo... Parou muita coisa... É... Foi salvo... Através... Né... De lives né... E... Cê é doido mano... Se não fosse essas lives aí... Esses ouvidos... Essas lives que estavam lá na internet... As bandas tinham morrido mano... Porque... Foi o que salvou... Eu agradeço muito a vários canais... Que deram a oportunidade da gente aí... Nessa época aí... De... 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 Mostrando nosso trampo... Tá ligado... Se não fosse os caras aí... Mano... Cê é doido... Só eu... Eu só agradeço pra esse... Pra essa galera... Que não... Essa galera tem que resistir sempre... Tipo vocês... Essa galera tem que resistir sempre mano... É vocês que faz o... Bagulho andar... É uma parte da engrenagem também... É sim... Pois é... E novamente eu falo... Rock e metal não pode parar... Não pode... Não pode... A gente não deixa morrer nunca... É sim... Verdade... E... Pós pandemia... É sim... É... Você viu algumas... Melhores... Não só no movimento... Como também... Assim... Para a banda Violência Cega... Com certeza... Mano... Assim que acabou a pandemia... Já começou a estourar o... O show né... Então... As coisas já começaram a melhorar mais... Tipo no ano... No ano... No ano que... 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 Que começou a liberar as coisas... Um ano depois mano... A gente... Tocou como a gente nunca tinha tocado antes... Tocando em cidade... Que a gente... Porra... Então... Então... E tipo até agora... A gente não parou ainda... Tá entendendo? Tá entendendo? Então só... Foi muito bom... O ano aqui... É sim... Verdade... E... E a cena... Independente... Passou a ser... Mais aceita... Ou é muito cedo para comemorar? Eu acho que é cedo para comemorar... As bandas da Curva ainda tomam conta... Mas tem que ter né mano... Tem que ter... Tem que ter... Faz parte... É cara... Infelizmente... Estamos chegando lá... É isso aí... Desistir jamais... É como... O público... O público está abraçando mais as bandas novas... Tá ligado? As bandas... As bandas autorais... O público está abraçando mais hoje em dia... Tá ligado? Estão dando mais oportunidade para ouvir... É assim... Sim... Isso é verdade... Isso está acontecendo aqui em BH também... É... E... Algumas casas estão... Aceitando né... As bandas autorais... E... Umas estão... Até... Até mesclando... Entre as bandas covers... Com... Com a banda autoral... Para... Chamar mais público... Assim... Para o público... Conhecer... Mais bandas autorais... E... E... Isso está sendo... Muito satisfatório... Né... Que... O público está... Assim... Vendo mais... Mais... Mais as bandas... Autorais... Do que... Bem antes mesmo... Da... Da pandemia... É... É isso aí... Eu... Nós tocamos em BH em 2019... Eu não lembro o local... Se você me lembra aqui o nome do local... Stonehenge... Acho que era o nome do local... Stonehenge... Stonehenge... E eu já tinha percebido isso... Tá ligado mano... Porque lá... Tipo... A gente que é uma banda de fora... Do interior da Bahia... Chegamos lá e tinha um público massa... Mano... E só tinha banda autoral... Não tinha banda... Não tinha banda cover na época... Tá ligado... E eu já fiquei na onda... Falei... Porra... Não vai tocar um coverzinho aí... Vai ser só banda autoral... E tá esse tanto de gente aí... Já fiquei... Pá... Já fiquei com bons olhos... Ah... Sim... Bacana demais... Stonehenge... Que... Infelizmente... Fechou as portas... Né... Sério mano... No tempo da pandemia... Ah... Né... Sim... 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 Mas reabriu de novo... Reabriu... Mas com outro dono e outro nome... E... 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 Mas... Mas com uma temática muito boa... E... E tá rolando muitos shows lá... Inclusive... Já rolou até show internacional ali... Lugar bacana demais lá... Lugar bacana... Bacana... Bem... Bem localizado... Local lá dentro... Show de bola... Passo top... Arejado... Sim... Eu... Eu gostei... Eu gostei... Assim... Lá é sensacional... A banda toda curtiu... A banda toda curtiu... Não é mano... Mentir... É... Lá é sensacional... É... Até inclusive... Eu fiz algumas amizades lá e tal... Né... Quantas vezes que eu já... Que eu já chapei os coca ali... É... 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 A gente saiu de lá em alta... A gente saiu de lá em alta também... Senão não vale a pena... É... É... Você não rock and roll tem essas coisas... Né... De... Né... Zoar... Né... É isso... Fizemos várias amizades... Com... Com uma galera massa daí... É doido... Conheci várias pessoas... Várias galera da cena aí... Foi... 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 Foi massa... Pois é... É... E... Quem sabe... A outra... Oportunidade... Né... De vocês virem a BH... Claro... E... Claro... É tocar... É tocar nessa mesma casa... Né... Embora que é outro dono... Né... O dono de lá é gente boa... Eu... Eu conheço ele... É... E... E fez a mesma... É praticamente a mesma... É o mesmo pegado... Claro... Claro... E se... Se rolar a gente tá sempre... Na dispor né... Ia ser... Ia ser... Ia ser... Daquele jeito... Assim... E lá a gente chamava de... É... Um trecho né... Né... Da música... Da banda que se chama Casa das Máquinas... Essa é a casa do tal rock and roll... Só tenho boas lembranças daquele dia... É... Pois é... Quem sabe aí... É... É como se diz... A galera que vem a Minas Gerais... Adora... Adora vir pra cá e... E como se diz... Não quer sair daqui... Ah não... Você é doido... Eu trabalhei em BH... Um... Um tempo mano... Você é doido aí... É surreal... Eu moro em BH... Acho que uns... Seis a sete meses... Nos interiorzinhos... Aí... Ah sim bacana... Então... É um... É você... Praticamente conhece... Um pedacinho de BH aí... Ah... Conheço... Conheço... Estou vendo esses interiorzinhos tudo aí... Ah... O cemitério... Do Bonfim... É onde... Fica... A capa do sarcófago... A galera... A galera pira com isso... O Cri chegou aqui... Quando a gente chegou aqui na Bahia... Ele chegou na depressão da porra aqui... Mano... Aquele porra... 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 Não acredito... Não acredito... Rapaz... Eu queria ter tirado uma foto no sarcófago... Eu falei... Rapaz... Porra... Porra... Não lembrei... Mas também... Foi tão corrido... Foi tão corrido nesse dia... Que a gente tinha que fazer a pré-produção do disco... Tinha que tocar lá... Fazer esse som lá no Stonehand... E tipo... A gente tinha bem pouco tempo... Tá ligado... E foi... Foi... Foi bagulho doido... Foi bagulho doido... Ah... Sim... É... O Vitor Macias está falando assim... Vamos movimentar o cenário do rock nacional... Vamos sim... Vamos... Inclusive... Inclusive... Estou nessa... Vamos pegar essa porra... Pois é... Inclusive... Estou nessa vibe... É... Em abril... Já vai fazer 10 anos... Que o portarelo do rock está no ar... Né... Na rádio... Divulgando os bandos independentes... Aí... 10 anos... Divulgando... Não é 10 dias não... 10 anos de luta... Pois é... E... E... E não pretendo parar... É... Mesmo se tiver... É um vício... Quando o cara começa... Não quer parar não... Essa porra... Pois é... Eu só vou parar... É como se diz... Ou... O dia que eu morrer... Ou o dia que eu não tiver mais saúde... Para isso... Não tem jeito... É que nem o cara que tem... É que nem o cara que toca... Assim... Assim... Verdade... É... E... Além... De vocês passearem... Né... E... Como se diz... O cemitério... Do... Do Bofim... Já é praticamente... O ponto turístico... Assim... Para quem é melhor... Tá roperada, né... É... É... Se o cara não... Não... Não for lá e tirar uma foto... Não... Eu queria ter... Ido muito... Era no... 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 Eu esqueci o nome... Na série da Multileito... Se eu não me engano... Eu queria ter conhecido... Ah... Você fala... A Cogumelo? Sim... 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 É... Tem a... A Cogumelo lá ainda... É... É... Eu queria ter conhecido... Não... Nem isso... A gente teve oportunidade... Quem sabe... Na próxima... Não é... A Cogumelo... A menina tá perguntando... A menina tá perguntando... A menina tá perguntando... Se eu te ver os dreads... Não... 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 Os dreads é... O predador... O predador é... É... É Cris... É o vocal... Ah... Pois é... Pois é... Confundiu com outra pessoa... É pois é... Valeu Suzane... Aí... Aí... Suzane... Bem-vinda... Aí... Bem-vinda... Bem-vinda... Aí... Felipe Duarte... Felipe Duarte... Que teve comigo... Ante ontem... Aí... Bateu o papo... Aí... Um abraço... Aí... Grande... Um abraço... Felipe Duarte... Da... 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 Seu... Walker... Eu consegui dar um saque... Eu consegui dar um saque no finalzinho... Quando eu cheguei em casa... Cheguei do trampo cansadão... Mas consegui dar um saque... Aquele abraço... Felipe... Tamo junto... Mano... Isso aí... É nóis... É... É claro... Não é que... Além dos pontos turísticos... Muita gente... Gosta também... Né... Embora que... A culinária baiana é muito boa... Mas... Nada se compara... A culinária mineira... A culinária mineira é top... Mas acho que não bate na nossa não... Aqui... Viu mano... A culinária mineira é top... Você adora comer bem demais aí... Ah... Sim... E se a gente vai cair... Foi aí que eu fui descobrir o pãozinho de queijo de verdade... Não mineiro... Porque aqui a gente comeu um pão... Aqui a gente comeu um pão de queijo safado da porra... E disse que é pão de queijo... Uhum... É... O pão de queijo daqui é bom demais da conta... Dá pro cara comer uns 30... Dá pra dar aquele pãozinho com um cafezinho quente... Você é doido? Ou mais... É... É... É uai... Dá pro cara bagaçado de bocado... É uai... É por isso que nós... Que nós mineiro come quieto aí... É... Aí... É foda... Mas... Aqui eu mando um salto também para uma banda de hardcore daqui de BH... O Desistência Zero... Forte abraço aí... Eu conheço os caras, mano... Salve, salve... Forte abraço para os caras do Desistência aí... Conheço o som dos caras muito... É... O som dos caras é massa demais... E eu tô devendo a entrevista com eles... Aí, mano... Só foi... Eu tenho que marcar entrevista com o Desistência Zero... É... Preciso marcar entrevista com eles... Já sabe... Quando tiver... Eu vou estar colado assistindo... Demorou... Returbando os caras... Pois é... Vou ler os comentários aqui da galera... Aí o Vitor Macias tá falando assim... Minas é o estado que ninguém reclama da comida quando... Quando visita... É... Isso é verdade... O que mais aqui? Eu falo aqui... Negralhas... Largue de mentira... Que tu não come cinco... Rapaz... Esses caras pegam pesado... Olha que na larica come... É que a comida... Que a comida mineira é tão boa que... É que come até... Até contar os passos de tão cheio... Porra... Você é doido, mano... O cara bagaça... Que nem vê... É... É sim... Verdade... Pois é... Então... É... É... Voltando ao assunto... Sobre shows, né... Né... É claro, né... Que você tem... Boas lembranças, né... Do show aqui em Belo Horizonte... E... Tem mais... Shows assim que... É que a Badafeira fez... Que foram... Inesquecíveis... Por... Por bom ou por mal? Por bom... Tem... 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 Por bom teve... Teve... O... O primeiro som que a gente fez aqui... Que a gente fez depois de... De... Da pandemia... Assim que voltou a pandemia... Foi sensacional... Foi... Foi tipo... Surreal... E um som que a gente fez na Lagoinha... Também... Foi... Foi... Fechamento... Assim... E o reverso? Foi aquele de derrubar o lugar... Ai... A horta... Aí tem de bocado, mano... Aí tem de bocado... Tem de bocado... Pois é... Qual que... É mais... Tipo... É mais perrengue do que... Do que... Do que os bons, tá ligado? Digamos que de 100... 100... 90 é perrengue... 10 é bom... É... É... Vamos de bate-papo... Para causos, né... Assim... Qual... Assim... Desses reversos... Assim que... É... Que... Você fala assim... Nossa... Aquele show lá... Aquele show lá... A gente... Fiz lá... Não... Não era para a gente... É... É... O público... Fez não sei o que... É... O palco estava um lixo... É... Como foi isso? Ah... Já rolou... Já rolou... Já rolou dessas... Aí a gente tocou num... Num lugarzinho aqui pertinho... Tipo... Quando a gente chegou... Que a gente olhou para a galera assim... Mano... Tipo... Não tinha nem palco para a gente tocar... Aí a gente olhou assim para a galera... Olhando um para o outro... Mas tipo... A gente tinha que fazer a ponte nesse lugarzinho... Para poder ir para o outro show em Alagoinhas... Tá ligado? Uhum... E esse show em Alagoinhas foi... Top... 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 Mas antes... Esse que a gente fez antes... Foi... Foi... De... Foi... Sofrível... A gente olhava para a galera assim... A gente tocando... Tipo... A gente tocando aquela... Música pesada... Tá ligado? E a galera olhava para nós assim... Dizendo... Porra... O que é que está acontecendo aí? Vê quem é esses caras? O que é isso? E a gente... Mas foi... Foi... É tipo... Essas coisas também que vale a pena... Tá ligado? Eu gosto... Ah... Assim... É tipo a pessoa... Fala assim... De ver o choque na galera... Tá ligado? É... Então faltava ser bem ver... Tá ligado? Fala assim... Jesus Cristo... Não... Que... Que esses caras esquisitos são esses? Onde é que saem esses caras? Que buraco foi que piraram esses malucos? Rapaz... Eu gosto... Eu gosto de ver a reação da galera... Quando acontece isso... Nossa... Excelente ideia, Vitor... Tem que fazer um som... Na frente... Na frente da... Botar os PA bem virado pra igreja... Pra ler da igreja... Eu acho que ficaria bacana... Se fosse em frente... A igreja não vier a sal aí... Ave Maria... Aí eu vim partir de lá pra cá... Queria exorcizar... Mas é... Mas a gente ia acabar... Cinquentão de cada... Ele não ia exorcizar de graça não... Antes era cinquentão de cada... Pra exorcizar... Não ia ter graça não, pai... Pois é... E a Suzana tá perguntando... Quanto que vocês tocam em Alagoinhas? Boa pergunta, Suzana... A gente vai fazer... Olha... Já tô... Já tô adiantando um bagulho doido aqui... Que eu não sei nem se eu posso estar falando... A gente... A gente vai estar gravando... Um disco ao vivo em Alagoinhas... Tá ligado? Opa! É o nosso próximo lançamento... Tá ligado? Vai ser um disco ao vivo... A gente vai gravar áudio e vídeo... E... Que vamos estar lançando aí... Eu não sei se vai ser... Em abril... Ou em maio... Mas se não me engano... Vai ser em maio... Vai ser entre o dia 19, 20 e 21 de maio... Tá ligado? Que a gente vai estar fazendo as gravações... Mas tipo... Logo logo a gente vai estar divulgando aí local... Tudo certinho... Tá ligado? Pra galera estar colando... Vai ter... Vai ser um... Um evento que... Se prepare... Se prepare... Que é de Alagoinha... Região aí... A gente vai trazer umas bandas doidas... Pra tocar com nós... Tá ligado? O bagulho vai ferver um dia... É... É... E vai ser no formato de DVD ou CD? Os dois... Os dois... Vamos mostrar nos dois... Formato DVD... Pra stream... E... E CD normal... Pra galera ouvir no stream... No stream também... Audio de vídeo... Sensacional... É cara... Sensacional... Sensacional cara... Né... Você... Né... Vamos fazer uma produçãozinha massa... Tá ligado? Porque se o cara não... Não der um presente desse pra galera... Também não vai dar a pena... Tá fazendo e tal... Tá ligado? A galera melece... Sim... Sim... Claro... Né... É como você... Elogiou... Né... A cidade de Alagoinhas... Né... E... É como se diz... Vocês ficaram... Maravilhados... Né... Não só... É com o show... Conta bem com o público... Né... Que... É que foram lá... Curtiram vocês e tal... E é... Praticamente uma... É... Retribuição... É que vocês estão fazendo... Assim... De gravar o som ao vivo... Galera lá abraçam nós demais... Mano... A gente pensou... Em fazer aqui... Tá ligado? Só que... Aqui a gente tem um problema com o espaço... Pelo fato do local... Da cidade ser pequena... A gente tem esse problema com o espaço... Aí... Não teve jeito... Tem que ser... Tem que ser... Na nossa segunda casa... Ah... Sim... É... Espaço que você fala é tipo... Tem poucas casas... Ou... Ou as casas estão... Não tem casa pra... Não tem casa aqui pra... Pra rock and roll... Tá ligado? A gente abre... A gente... A gente abre o local... Na enxadada mesmo... Tá ligado? Chega na cara dura... Tem uma casa aqui na cidade só... Que era um ponto... Que era um ponto... Um ponto certo... Pra nós aqui... Mas o local é pequeno... É bem pequeno... Pra gente fazer uma produção dessa... O local é pequeno... Mas tem uma casa aqui... Que acolhe nós decente... Eu até queria até mandar um abraço... Pro pessoal lá do dono da casa... Dona Valfrânia... Pra... Sempre apoiar... Por nós... Aqui na cidade... Ah tá... É tipo uma casa... Né... Que... O contratante... Aluga, né... E... É um pubzinho lá... Faz um evento de rock por lá... É um pub... Ah é um pub... Aqui é um pubzinho... É um pubzinho... Que tem aqui na cidade... Ah tá... É pelo menos já... É como se diz... Pelo menos já o começo... É um local aconchegantezinho... Pô... Sempre... Sempre a gente tocar aqui... É... É fechamento... A galera sempre cola... Sempre prestigia nós... Ah... Sim... Bacarão demais... E a gente sempre tá... É... A banda de fora... Pra tocar aqui com nós... E a gente sempre faz essa ponte... Tá ligado? Uhum... Aí é claro... Né... Bem... É... Aliás... Bem... É... É... Vai a galera aí da região... Aí... É da cidade... É tipo... E... É... Fica tipo uma parada aqui... Tá entendendo? Pra galera que sobe por... Tá fazendo turnê pelo Nordeste... Que sobe pra... Vai subir para a Cajuste... Pernambuco... Assim... Mas a galera sempre tem... Passa por aqui... Tá ligado? Que aqui é... Não tem como não passar... Aí a galera já... Fazer uma parada aqui e sobe... Fazer uma parada aqui e sobe... Ah... Pode crer... É... Aí nessa aí... Várias bandas já tocou aqui com nós... Aí... Sensacional... É como você disse... Já é o começo, né... É... Embora, né... Que aí na cidade... É só ter uma casa... Mas que... Graças... Ainda bem que tem, né... Porra... Que é uns tempos atrás... Nem isso a gente tinha, mano... Uns tempos atrás... E era tenso... Era tenso... Era tenso... Logo quando a gente começou... É... Começou mesmo lá... 2007... 2010... Porra... Era tenso na época que a gente começou... É... É... E aqui... E aqui em BH a gente tem... É como você disse... Um bocado de concorrência... É... É... O bom é esse... Ter as concorrências, mano... É... É... É ter o show de um lado... Ter o show do outro lado ali... Pá... Aqui nossa concorrência é... A Rocha... Paredão... Essas músicas que dão dor de cabeça... Porra... Logo quando a gente começou... Tem um bagulho doido... A gente tava pra... A gente foi... Um domingo que tocava com nós... Achou um lugar pra gente tocar aqui na cidade... Beleza... Vamos... Chegou pra nós... E aí, mano... Tem um lugar pra gente tocar mais tarde... Outro dia... Aí tem um dia... É... Aí ele falou o nome do lugar... A gente... Sim... Aí como é que vai ser ele? Não... A gente vai tocar com duas bandas... Uma de pisadinho... De arrocha... Que vai abrir pra cá... Papai... Eu sei que eu e o Cris... Se escondemos o dia todo... Desse cara... E o cara atrás de nós... E o cara atrás de nós... Igual a doida... A gente escondido... 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 Lá vai... Vem cá... Vai lá... Achou nós... Vamos lá tocar pra esse lugar... Quando a gente chega lá... Que a gente chega no lugar... Pra tocar... Pense no nepe da galera... Que tava ali embaixo... Daquele jeito... Nossa... Quando a gente... Tocou a primeira música... A galera... A galera... Lá pra nós... Como se quisesse... Arrancar do lado de pau... Meu irmão... Lá de cima... Eu olhava pra que o Espinho... Eu olhava pro cara... Que botou nós pra tocar... Falava... Peraí que é que eu tô fazendo aqui... Meu Deus... Rapaz... É tipo... É essas paradas... É essas paradas que valem a pena... Pô... É essas paradas que valem a pena... Peraí... Nossa... Nossa... Que doideira... Queria mandar um abraço... Um abraço pra Tico Gans... Que foi ele que me arrumou... Essa treta aí... É com o nome dele? Tico Gans... Ô Tico... Tico Gans... Ele que botou nós nesses farros... Deixa eu acabar de rir aqui... Rapaz... História tem demais... História tem demais... Cara que vive nessas correrias... História... História que não falta não... Nossa... Caraca... Eu... Até engasguei aqui... Nossa... Que situação... A gente já passou umas 10... A gente já passou umas 10... Essa já... Aqui na região é foda... Aqui o cara tem que ter... Tem que ter... Tem que ter sangue de barata... Tem que ter peito de aço... Pra resistir aqui... É... É por isso que eu falo... Fala que a gente chegou... Onde a gente chegou... Com tanto de... Com o som que a gente faz aqui na cidade... Mano... Porra... Pra nós já é uma vitória gigante... Ah... Isso aí... No lugar que a gente já tocou... É... Aí... Chapado o Nenê... Tá falando aqui... Eu tava lá... Era no meio... De um brega sujo... O lugar... A merda... A merda... A merda... E... Falou assim... Nessa época... A banda era mais grind... Do que o Roupank... Era... Era... Nessa época... A gente era mais grind... Imagina aí... Nossa... Ó... Ó... Cara... Imagina... Ó... Eu adoro escutar... Causas... Essa aí... Me surpreendeu... Viu... Tá... A gente vai... Nossar um livro daqui a uns anos... Pode ter certeza... Só com esses casos bizarros... Tem vários... Tem vários... É... Pois é... Como eu tô fazendo a live... Né... De... Divulgar a banda... Quem sabe... Eu posso fazer uma live... Só de causas... Né... É... Ia ser... Boa ideia... Boa ideia... Pois é... Pode me chamar... Que eu tenho uns três aí... Bom pra contar... Opa... Aí... Beleza... Só vou esperar a situação... Ficar tranquilo... Porque... Procura... Foi enorme aqui pra... Fazer a live aí com a galera... Se estiver tranquilo aí... Eu vou separar aí... Começar a chamar... A galera só pra contar... Causos... Dentro do rock e do metal... Pô... Que bom que a galera tá se movimentando... Né mano... É bom demais isso aí... É assim... É... É bom demais... É... Eu... Eu... Eu fico até honrado... Muito feliz com isso... A galera de todo o Brasil... Cara... Que... Assim que me procura... Assim de norte a sul... E... Até inclusive... Eu vou fazer uma live... Com a banda da Argentina... É... Os argentinos... Pois é... Embora que meu espanhol... Não é muito bom... Mas... Mas que mesmo... Dá pra embranhar um portunhol... Né... Sim... Sim... Dá... Dá... É... 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 E mesmo... E mesmo... Os argentinos... Assim... Estão colando aqui... Comigo aqui... É... Até inclusive... É... Se os... Se os... Se os argentinos... Os mexicanos... Estiverem vindo... É... No forte abraço... A los hermanos... É... De México... De... De Argentina... É... É... É isso aí... É... 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 Vamos chegando aqui nos... Finalmente... Eu tô adorando esse bate-papo que virou até caos aqui... 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 Aqui na live... Criamos até um bloco... Criamos até um bloco novo já... É... Assim... Pois é... Fala Samuca... Aí... É... 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 Beleza... Ele falou... Fala Salvador... Que... Salvador é meu sobrenome... Né... É... É... Pois é... Até o nome da capital... Verdade... Pois é... É o nome da capital... Até inclusive é o nome do meu pai... O meu pai chama Salvador... Do lado de casa da Bahia, mano... O meu pai é... É... Do extremo sul... É... Do lado de casa da Bahia já alguma vez? Ah... Seu pai é daqui? É... Meu pai é da Bahia... É... Ah... É lá do extremo sul... Tu já veio pro lado de cá... Tu já veio pro lado de cá então já? Sim... Sim... Tu conhece a região? É... É... É no distrito ali de Nova... De Nova Vicuosa... Ah... Eu conheço... Conheço... É... 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 Então... Então é... Aquele lado ali... Acho que isso é baiano... Extremo sul da Bahia... É... 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 Pois é... É como se diz... Sou mineiro de nascimento... Mas com sangue baiano... É... Mistura a boa da porra, hein... Pois é... É como se diz... Pode vir pão de queijo... Pode vir acarajé... Pode vir... Porra... Uma barazinha... Uma muquecazinha... Não tem que entender... Bom demais... É... E pode vir... É... É doido... Franco... O quiabo... Que é o prato... Ah... É... Um cuscuzinho... Um parceiro... Com franguinho... Com quiabo... Hum... É... Bom de mais da conta... Só... É... É... É isso aí... Então... Eu vou chegando aqui nos finalmentes... Como estão sendo... Os planos... Do violência cega... Não só para o ano de 2024... Como também para o futuro... Seja nas gravações... Seja para shows... Como estão sendo os planos? A gente está com esse plano aí agora... De lançar esse ao vivo... Começar essa produção desse ao vivo... A gente lançou um single... Do ano passado... No meiado do ano passado... Todo mal... Fizemos uma produção bacana... Um clipezinho... Para quem quiser... Quem não viu ainda... Quem quiser dar um saque... Está ligado... Está lá no nosso canal no YouTube... Também quem quiser dar um... Dessa moral para a gente... Está ligado... Para chegar lá... Confere tudo que tem... De nós que tem lá... Está ligado... E vamos dar prosseguimento... Esse ao vivo aí... Vamos... Vamos meter mão nele agora... Para... Ter dor de cabeça de novo... Produzir... Gravar... Esse tipo de coisa... O bom vai ser o show... No dia do show... Isso eu tenho certeza... Disso eu não tenho dúvida... Apesar que ainda não conferir... O show do Violência Cega... Mas quem sabe... Aí... Mano... Tipo... Depois que a gente fizer... Essa gravação aí... A gente pretende... Entrar na turnê... Para divulgar o álbum... E... Sei lá... Quanto tempo vai durar... A divulgação desse álbum... Um ano... Dois anos... Mas... De imediato agora... É a produção desse disco agora... Que a gente vai focar... Esse disco ao vivo... Aí... Bacana demais... Então... A galera de... Alagoinhas... Que vai conferir o... O show ao vivo... A Suzana... Com certeza... Vai conferir esse show... Vai, vai... Com certeza ela vai estar lá... É... É com certeza... Com peso... É com certeza... A galera... Vai... Alagoinhas... É com a região... Daqui da cidade... De feira... Vai ter um porra... Salvador... Vai ter uma galera em peso lá... Ó... Bacana demais... Contato... Uma movimentação doida... Com a banda... Salvador... De Alagoinhas... Vai ser... Vai ser um evento... Massa... Vai ser um evento bacana... Aí... Sensacional... Inclusive... É o meu abraço aí... Para a galera... De Alagoinhas... Aos demais aí... Do estado da Bahia... É... Como você diz... É o... É o meu segundo estado... Né... Que primeiramente... O meu estado é a Minas Gerais... É... É... Abraço a todos os da Bahia... E... União em metal... Sempre... É isso, mano... É sempre... Sempre... É isso aí... É isso aí... E como faz... Eu faço para a galera... Entrar em contato... Com a violência cega... Seja contato para shows... Ou seja também... Para adquirir... Os merchans... Né... Com certeza... Você tem merchans aí... Por aí... É... 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 Como faz para a galera... Entrar em contato com violência cega... Isso é bom... Isso é bom... Que é isso que mantém a banda viva... Senão a gente... Tá só... Tá só... Se fudendo... Tá ligado... Tá ligado... Ajuda de nós aí também... Mano... Porque... Banda Andergrado... Se não tiver o público... A gente não vai para lugar nenhum... Tá dando murro em ponta de faca... Sim... Violência cega... Violência cega... 1914... Arroba gmail.com Nosso e-mail para contato... Se quiser... Vai lá no nosso perfil no Instagram... Violência cega oficial também... Chega lá no direct... E manda uma mensagem para nós... Que a gente atende de boaça... Todo mundo... Tá ligado... Não tem essa... E nosso merchans é a mesma coisa... Chega lá no Instagram nosso lá... Pá... Chega no Instagram da Crypto Magazine também... Que é o que é a loja oficial da banda... Crypto Magazine... Bota lá no Instagram... Você vai ver lá também... Tem de tudo lá também da banda... E é isso mano... Ajuda a nós... Ajuda a banda independente... Que a banda independente... Ser um público... Não sobrevive não... Você falou tudo... Webster... É... É... A banda não vive... Ser um público... Não... A gente faz pelo público... E depende do público... Claro... Claro... Eles são os combustíveis... Aí das bandas... Claro... A gasolina é eles... A gente só quer... Igual... É... Eu posso falar... Eu posso falar isso... Não é que eu também sou músico... Eu sou cantor... É... Eu posso falar isso... Que o público... Assim... Faz a diferença nos shows... E como... Né... No meu programa de rádio... Né... Os ouvintes... Né... Estão lá... É isso... Claro... Claro... É... É... Estou lá na escuta... E tal... Eu tenho... Os feedbacks... Sensacionais... Muito bacana... É... Não só o galera... Daquele da minha cidade... Né... De Belo Horizonte... Como também... Né... De todo o Brasil... Né... Tem gente que... É... Vai no meu perfil do Instagram... Vai no meu WhatsApp... Aí... Rasga elogios... É... E quem quiser... É criticar também... Pode criticar também... Eu tô preparado... Pra escutar tudo... A crítica é sempre bem-vinda... Né... Não ofendendo... Tem que ter crítica... Mano... Tem que ter a crítica... Construtiva... Abaco... Tem que ter a crítica... Tá de que eu não acredito... Pois é... Esse negócio de crítica construtiva... Crítica é crítica... Sim... Como você disse... Estamos preparados... Pra tudo... Claro... Claro... Se não tiver... A bom cara... Não sai nem de casa... Pois é... É... Ô... O... 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 O pivô... Da situação... É... Um abraço... O Gás... Teve aqui na cidade... Não veio me ver... Né... Seu sacana... Teve por aqui pela cidade... Esse dia... Não veio me ver não... Mas é... Estavam contando a história... Lá do... Do show lá... Que teve os micareta lá... E... Eles tocando... O... É um som lá... E... E faltou a galera... Dar paulado nos caras... Agora... Esse... Kiko Gans... É o... Você é doido... A banda não existia sem esse cara aí... Foi ele que... Que começou tudo junto lá atrás... Junto comigo... O Cris e o... E o Ivan... E o Marco... Foi ele que começou tudo... Nós três... Nós quatro... Nós cinco... Começando tudo... Você é doido... Esse cara aí é... É nosso irmão... Né... Ele tá... Tá colado em tudo sempre... E nosso maior... E tipo... Ele é nosso maior... Nosso maior patrocinador... Mano... E tipo... Ele que... Ele que... Que... Que quando a gente tá na... Nas pendentes... Venga aí... Que chega junto... Ó mano... Tamo aqui... É pá... Tá terminado lá de gravar parada... Tamo aqui... É pá... Compre aqui uma parada ali... Que tá faltando... Você é doido mano... É... É... É o... É o quinto membro sempre da banda... Pois é... Focha braço aí... Tico Ganza aí... Aí... Você mora aqui... Mora aqui mano... Você mora aqui... Valeu... Demais... Pela presença... É... Depois... Você vê a live aí... Quando eu salvar aí... É... Ele contou a história... Ele contou a história... Que eu... Né... Que quase... Me derrubou de rir aqui... É... É... Vai tá no livro... Pois é... É... Webster... Representando a banda... De Oropunk... Da Bahia... Aliás... Os pioneiros... Né... Do Oropunk da Bahia... Né... O Violência Cega... Começou... Com inspirado aqui... Aí... Valeu demais... E eu gostaria que você desse aí... Suas considerações finais... Eu só agradeço mano... A todo mundo que esteve aqui... Trocando essa ideia com nós... Tá ligado... Agradeço a você... Por ter me aberto esse espaço aí... E é isso... Quem... Quem quiser conhecer nós aí... Chega lá no... No YouTube da banda... Nosso Instagram... Nossa rede social... Tem tudo no nosso lá... TikTok... Essas merdas tudo... Tá ligado... Vai lá atrás... Que você acha nós lá... Em tudo que é canto... E... Só agradeço demais... A você mesmo... Pelo espaço... Demais... Demais mesmo... É demais gente como tu aí... Que aí... A cena precisa... Tá ligado mano... Ó cara... Que aí... Estamos juntos... Cara... Conte comigo sempre... E vamos que vamos... O rock and metal... Rock and metal pode parar... E lembrando galera... Um amigo... Opa... E eu também digo mesmo... É isso aí... E lembrando galera... Logo após a live... Eu vou selecionar... Três faixas... Do violência cega... E vou colocar na playlist... Do portaria do rock... No Spotify... E também no Deezer... Então... Pode colar... É... Na playlist... Portaria do rock 2024... Que eu vou selecionar... As três faixas... Eu vou selecionar... A do último álbum... Que eu... Inclusive eu tava escutando ele... Né... Quando eu tava vindo... Aqui pra casa... É... Eu curti... Sensacional... Ah... Eu só agradeço... Eu só agradeço... Eu só agradeço... Eu só agradeço... Pois é... É isso aí... Webster... Dá um abraço... Ao restante aí... Da galera da... Da violência cega... E... Espero que vocês... Façam muitos shows... Inclusive aqui em BH... É... Tamo... Tamo doido pra ir pra ir... É o que a gente quer... Né mano... Sempre tá rodando... Agora que a gente vai... Terminar esse... Esse processo aí... De gravação... Desse... Desse disco novo... Quando terminar... É o que eu mais quero... É botar pra... Pra fazer show de novo... É assim... E quem sabe... Vocês conseguem tirar a foto lá... Do cemitério... Do Bonfim lá... Na capa do sarco... Dessa vez... Dessa vez o Cris não vai perder não... Dessa vez ele tira... Nem que seja a última coisa... Que ele faça na vida... Pode ter certeza... Senão... Ele vai entrar em depressão de novo... Ele entra em depressão de novo... Começa a chorar... Vai entrar em posição fetal... E chorar... Delicado... É... Pois é... Agora virou ponto obrigatório... O cemitério do Bonfim... E a loja da cogumelo... Ah não... A loja da cogumelo... Eu quero conhecer... Eu quero conhecer... Eu quero conhecer a loja da cogumelo... Comprar os dois... Dos dois discos... Trazer... De recordação... Ah... Vale a pena... Muita gente sai aqui com... Muita gente sai aqui com bagagem extra... Não tem como... Não tem como ir... Voltar de mão abanando... Como é que o cara volta de mão abanando... De uma cidade dessa... Não tem como... Não é? Não... 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 É... Pois é... É isso aí galera... Rock and Battle... Obrigado a todos aí que assistiram a live até agora... Fizeram seus comentários... Alguns estão até me seguindo aí... Valeu demais... É... E é isso aí... Rock and Battle não pode parar... Eu vou ficando por aqui... Eu desejo a todos vocês... Um ótimo final de semana... Um forte abraço a todos... E até a próxima live... Valeu! Eu vou ficando por aqui... 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 O que é isso?